A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Paz, o sorriso e a razão É o som da viola que o peito chora Dessa noite de lua jogada na rua Ai amor, ai amor Dessa noite de lua jogada na rua O amor é assim, grudo e sincero demais Me deixou assim, sombra na escuridão É o som da viola que o peito chora Dessa noite de lua jogada na rua Ai amor, ai amor Dessa noite de lua jogada na rua É no som da viola que o peito chora Dessa noite de lua jogada na rua Ai amor, ai amor Dessa noite de lua jogada na rua Dessa noite de lua jogada na rua Dessa noite de lua jogada na rua